O governo federal anunciou recentemente um novo pacote de concessões envolvendo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Esse plano agora que é anunciado de concessões, que são privatizações de vários portos, estradas, aeroportos, é um trabalho que o governo queria fazer em 2012 e não fez. Ele tentou, anunciou e não aconteceu. Como aconteceu com as PACs da cidade histórica, que a gente até hoje está esperando o recurso, está muito atrasado, muito devagar. O governo volta a anunciar. A população está meio pasma, meio cética, não acredita muito nas promessas, porque já foram anunciados várias vezes investimentos que de fato não aconteceram. A iniciativa foi vista por muitos, como explica esse economista, como uma tentativa de reconquistar a confiança do povo brasileiro. Mas, no fundo, a economia precisa mesmo de investimentos. Resta saber se as pessoas, os investidores, vão de fato confiar numa agenda positiva do governo, que essa coisa vai acontecer, que o governo vai sair do marasmo que está, dessa confusão, dessas atrapalhadas que o governo federal se meteu nos dois, três últimos anos. Resta saber se o governo federal se meteu